O Ilha das Flores foi feito em uma situação meio emergencial. O cinema brasileiro tinha acabado, porque o Collor tomou posse, acabou com a Embrafilme e acabou com todas as maneiras de financiar filme no Brasil. Não tinha como fazer filme aqui. E aí a gente disse, não, mas temos que ter um filme programado. Na Casa de Cinema a gente meio que fez um concurso interno, vamos fazer um filme. Eu apresentei o projeto do Ilha, que era baratíssimo, porque não tinha som direto, era só uma vocução e imagens e, tá, vamos fazer esse filme aqui programado. Foi meio assim que começou.